Estou aqui no distatado desta sexta-feira, dia 11 de outubro de 2024, aqui na L220, aqui próximo ao shopping, onde um condutor de uma carreta, ele estava aqui ao lado de uma despidora, saindo aqui do antigo lixão, e ao entrar aqui na L220, houve uma falha mecânica e a carroceria baú se soltou do cavalinho da carreta. Aí ficou aqui, cruzado aqui na L220, e ficou uma fila de carro enorme aqui, vocês podem ver nas imagens aí. Agora vou ensinar o pessoal do guincho para retirar essa carroceria baú, que ficou aqui atravessada na L220. O condutor da carreta parou logo aqui à frente, o cavalinho da carreta, e agora os velhos estão passando aqui os aículos, devagar. A senhora também é pessoal da L220, para controlar o trânsito aqui. Ficou aqui na fila de carro, que ficou aqui, fila de carro enorme. Você pode ver nas imagens aí. Aconteceu aqui, esse acidente aqui na L220, aqui próximo ao shopping, Anapiraca, Alagoas. Boa!